Agora tá gravando, se não você quiser dar pauta, você aperta de novo. Não, tá gravando, tá gravando. Dá licença aí, dá licença. Tá filmando aqui, espera aí. Aí, rapaziada, tudo, velho. Vamos em cima, amanhã. Só vamos pegar a zupão aí, velho. Os filébos do pão. Os filébos do pão. Os filébos do pão. Vai pra eu tô ouvindo aí. Vai pra eu tô ouvindo. Vai essa música? É que eu te mando, eu. 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 YouTube, segunda-feira. É isso que eu falei. 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 É isso que eu falei.